Dois caminhões de prêmios, mais doze mil reais. Participe! Smartphone Samsung A01 com câmera dupla, só oitenta e nove e noventa mensais. É nas lojas MM. Estofado três lugares, retrátil e reclinável, por cento e dezenove e noventa mensais. Joga no carnê. Lojas MM. Cumpre no aplicativo, no site ou na loja. Atenção você que quer trocar de carro. Conheça hoje mesmo a Toyopara Pucarana e saia com seu Toyota Zero Kilômetro. Linha Yaris XR Plus com zero de taxa. Sessenta por cento de entrada mais vinte e quatro vezes com emplacamento mais IPVA grátis. Toda linha SW quatro com bônus de até quinze mil reais. Hilux Gaso V seis, duzentos e trinta e quatro cavalos com bônus de até quinze mil reais. Toyopara em Apucarana fica na Avenida Minas Gerais seiscentos e oito. Fone três um meia dois quarenta e quatro zero zero. Dois mil e vinte fez você repensar, solidarizar, adaptar, compreender, acreditar. Dois mil e vinte fez você cooperar. Em dois mil e vinte e um vamos prosperar juntos. Há cento e dezoito anos é cooperando que a gente prospera. Contem com o Sicred para fazer acontecer no ano que está chegando. Boas festas e um dois mil e vinte e um de renovação para todos nós. Sicred, gente que coopera, cresce. A Apucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade e mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva para chegar. Val e Deplan e prefeitura municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Seis horas, cinquenta e sete minutos, bom dia. Bom dia, cidade. Nós da Cressol sabemos que você teve que dar um tempo para os seus planos, esperar o momento certo. Mas agora, com muita responsabilidade, é hora de seguir em frente. De comprar aquele carro novo que você tanto quer, fazer a reforma na sua casa, investir no seu escritório, viajar para aquele lugar que você sempre quis conhecer. Nós estamos ao seu lado para isso. Conte com a gente para o que precisar. Vem junto, somos a Cressol. Noção Nivea Soft Milk Pele Seca e Extra Seca por R$ 9,90 cada. Máscaras descartáveis, tripla camada, com cinquenta unidades, sessenta e seis e setenta. Cinegrip Caixa com vinte cápsulas, de vinte e oitenta, por onze e oitenta cada. Faça seus pedidos pelo nosso Disque Entrega 3422-1918 ou pelo WhatsApp 999058485. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF do Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. A Odonto Sun, sempre renovando e cuidando da sua saúde bucal, agora tem uma novidade. Estética Facial. Nesse procedimento, você faz harmonização facial, botox, feios de sustentação, preenchimento labial, entre outros. Vá e faça seu orçamento. Odonto Sun, cuidando de você e do sorriso da sua família. Rua Rio Branco, cento e setenta e três, em cima do Mercadão dos Óculos. Fone 3422-6060. Watts, nove, nove, meia, nove, oitenta e seis, oitenta e oito. Noventa e oito FM. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Pontualmente sete horas, Bom Dia, Anuaro, Bom Dia Cidade. Edição dessa sexta-feira, dezoito de dezembro de dois mil e vinte. Manhã do céu aberto e apucarana, termômetros marcando vinte e dois graus. Eu sou Cadu Freitas, ao lado de Anderson Santos. Estamos chegando para te trazer as primeiras informações dessa manhã de sexta. Sextou, Anderson Santos. Bom dia. É isso aí, sexta-feira, para muita gente, sextou conhece de férias, sextou conhece de final de semana, prolongado, sei lá. Mas enfim, muita gente entrando de férias a partir de hoje, né? Muita gente vai viajar também. A gente, desde já, deseja a você ótimas férias. Tem gente também, Cadu Freitas, que já está de boa na sexta-feira. Teve ontem, né? Quinta-feira, último dia de trabalho e hoje está de boa. Como não pode ter aquela confraternização, né? Já está de boa a partir de hoje. Legal, que você que acordou cedo, bom dia. Tome um café com a gente e fique bem informado com o Bom Dia Cidade, que está entrando no ar na sua sexta-feira. Sete horas, um minuto, vamos aqui. Tem uns que já dizem que sextou com S de ressaca com dois S. Está desse jeito? Está desse jeito aí. Final de semana começou na quinta-feira. Já começou a ter esse pato, muita gente aí. Sete, um, vamos aos destaques do programa de hoje. Comece o dia bem informado. Bom Dia Cidade. Sete horas, um minuto, Apucarana registrou cinquenta e três novos casos e mais duas mortes por covid-dezenove. Governo do Paraná prorrogou por mais dez dias o toque de recolher. Nova testagem mostra contagem e declínio no Lar São Vicente de Paulo. O BS do Sumatra foi alvo de vandalismo. PRF dá início à operação Rodovida dois mil e vinte e dois mil e vinte e um em todo o Paraná. Daqui a pouco também a gente dá uma passadinha na previsão do tempo. Será que chove neste final de semana? Já, já, aqui no Bom Dia Cidade. Sete horas, dois minutos. Esses e outros assuntos serão destaques no programa de hoje. Inclusive, na hora que a gente for falar de esportes, tem a goleada do River Plate, hein? Pois é, próximo adversário de Palmeiras, na Libertadores. Sete e dois, bom dia. Bom Dia Cidade, Notícia Nacional. Sete horas, dois minutos, STF decide que vacina contra a covid-dezenove deve ser obrigatória. Quem traz informação pra gente diretamente da Rádio Nacional lá em Brasília é a Cariane Costa. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor de medidas para obrigar a vacinação contra a covid-dezenove, mas não no sentido de uma pessoa ser forçada fisicamente a se vacinar. A decisão autoriza o governo federal ou estados e municípios a impor restrições aos que se recusarem a fazer a imunização. E que restrições seriam essas? Deixar de receber um benefício social ou ter a matrícula na escola negada ou ainda não poder frequentar determinados lugares. Mas essas restrições devem estar previstas em lei, segundo o voto do ministro relator Ricardo Lewandowski. A proibição de coação física para impor a vacina foi reforçada no julgamento por todos os integrantes da corte, como a ministra, Carmen Lúcia. Não por uma vacinação forçada, porque nós já dissemos até que até a condição coercitiva não é possível. O que dirá? A coerção física para levar alguém a ser vacinado. Mas evidentemente que as medidas indiretas são possíveis de serem adotadas, como são adotadas o tempo todo em relação a uma série de providências e nunca ninguém disse que o voto obrigatório seria inconstitucional, até porque está na Constituição, ou que a exigência de determinados cumprimentos para sair do país ou para entrar neste ou naquele país fossem contrários à ordem democrática de preservação das liberdades. Em suas falas, os ministros entenderam que é constitucional a obrigatoriedade da vacina e que saúde coletiva não pode ser prejudicada por uma decisão individual. Eles também argumentaram que é preciso o consentimento do cidadão e que se vacinar é um ato de solidariedade. Para a ministra Rosa Weber, é constitucional a obrigação do Estado e dever de proteger a saúde da sociedade. Os ministros também decidiram que os pais não podem deixar de vacinar filhos por convicções filosóficas e religiosas. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a tese que as crianças não podem deixar de ser vacinadas por convicções pessoais de seus responsáveis. O poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos. A decisão do Supremo dá aos estados e municípios e à União poder para impor sanções. Somente Nunes Marques divergiu. Para ele, a vacinação pode ser obrigatória, mas votou para que a medida dependa de autorização do Ministério da Saúde e que seja adotada apenas em último caso. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas, cinco minutos, já que abordamos o assunto aqui, questão da vacinação contra a covid-dezenove, vamos atualizar os números do coronavírus por Apucarana, Arapongas e também na nossa região. Começamos por Apucarana. Apucarana registrou ontem mais dois óbitos e também cinquenta e três novos casos de covid-dezenove, segundo o boletim divulgado pela Taquê Municipal de Saúde. Agora o município soma oitenta e duas mortes, três mil quatrocentos, quatrocentos e sete diagnósticos positivos para o covid-dezenove. Os dois óbitos são de dois homens, um senhor de sessenta e um e outro de oitenta e oito anos de idade. Os cinquenta e três novos casos foram confirmados pelo LACEM, vinte e três homens, incluindo uma criança de dois anos de idade, até um senhor de sessenta e quatro e trinta mulheres, uma adolescente de doze até uma senhora de setenta e seis anos de idade. Ainda segundo o boletim divulgado pela Autarquia de Saúde, o município tem mais trezentas e quarenta e um suspeitas em investigação. O número de recuperados subiu para dois mil seiscentos e quatro. São dezenove pacientes internados, seis na UTI e treze em leitos de enfermaria. O município tem setecentos e vinte e um casos ativos da doença. E por Arapongas e nossa região, como estão os números do covid, Anderson? Vamos lá, vamos divulgar então. Segundo a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou mais trinta e um novos casos de covid-dezenove, trinta pacientes já estão curados e um óbito em decorrência aí da covid-dezenove. Esse óbito aconteceu no dia dezessete. Portanto, ontem, paciente do sexo masculino, oitenta e seis anos, com comorbidades. Arapongas chega a seis mil duzentos e sete casos, dos quais cinco mil trezentos e trinta e quatro já estão curados, setecentos e quarenta e cinco ainda estão com a doença e cento e vinte e oito, infelizmente, vieram a óbito. Ao todo, já foram realizados em Arapongas trinta e um mil quinhentos e oito testes. O município ainda possui quinhentos e quatro casos que aguardam resultados e, referente aos resultados divulgados ontem, os trinta e um casos, vinte são do sexo feminino com idade de dezoito a oitenta anos e onze do sexo masculino com idade de três a sessenta e seis anos. Sexta-feira é dia da gente dar uma passadinha também pelos municípios da nossa região. Já falamos de Apucarana, já falamos de Arapongas, agora a gente dá uma passada nos outros municípios que fazem parte da décima-sexta regional de saúde, começando com bom sucesso. Em bom sucesso, cento e sessenta e sete casos confirmados, cento e quarenta e oito recuperados, dois óbitos e dois casos em investigação. Borrazópolis, duzentos e oitenta e seis casos confirmados, duzentos e sete recuperados e cinco óbitos. Califórnia, duzentos e setenta e dois casos confirmados, cento e noventa e três recuperados e cinco óbitos. Cambira, cento e setenta e um casos confirmados, cento e trinta e dois recuperados, quatro óbitos e quatro casos em investigação. Faxinal, quatrocentos e treze casos confirmados, trezentos e trinta e um recuperados e oito óbitos. Grandes Rios, noventa e dois casos confirmados, setenta e seis recuperados e dois óbitos. Jandaia do Sul, setecentos e sessenta e oito casos confirmados, quinhentos e dezessete recuperados, onze óbitos e cinco casos em investigação. Caloré, duzentos e vinte e dois casos confirmados, cento e noventa e sete recuperados e ainda um óbito. Marilândia do Sul, cento e noventa casos confirmados, cento e quarenta e cinco recuperados e quatro óbitos. Marumbi, cento e doze casos confirmados, cento e um recuperados, dois óbitos e dois casos em investigação. Mauá da Serra, trezentos e oitenta casos confirmados, trezentos e trinta e quatro recuperados e cinco óbitos. Novo Itacolomi, cento e dezesseis casos confirmados, cem recuperados e um óbito. Rio Bom, oitenta e três casos confirmados, setenta e um recuperados e três óbitos. Sabaldia, duzentos e setenta e oito casos confirmados, duzentos e sete recuperados e seis óbitos. São Pedro do Ivaí, duzentos e dezessete casos confirmados, cento e setenta e um recuperados, treze óbitos e um caso em investigação. Cidades da nossa região que não fazem parte da décima sexta regional de saúde, temos aqui Rolândia. Os números de Rolândia, dois mil cento e trinta e oito casos confirmados, mil quatrocentos e quinze recuperados, sessenta e dois óbitos e nove casos em investigação. Mandaguari, setecentos e oitenta casos confirmados, noventa e oito recuperados, treze óbitos e oito casos em investigação. São os números divulgados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. Ainda se falando em Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, ontem o governador Ratinho Júnior, ele prorrogou por mais dez dias o toque de recolher no nosso estado e o secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, também deu aí uma entrevista, né, a RPC, explicando diversos pontos, inclusive como será a questão da noite de Natal, a ceia de Natal. Que é muito importante. A recomendação. Que ele vai falar. Isso. A gente vai ouvir aqui o secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, entrevista cedida a RPC e ele faz, inclusive, a recomendação sobre a ceia de Natal, sobre como as pessoas devem, aí, agir durante a ceia de Natal. A recomendação do governo do estado é que as famílias se reúnam no máximo em dez pessoas também, né, não pode passar disso. E aí, isso é a recomendação do governo do estado. Ficou essa dúvida, né, já que o governo prorrogou até dia vinte e oito deste mês, e aí, na ceia de Natal, como vai ser? Muita gente costuma fazer esse deslocamento e tal, por uma casa, outra, mas enfim, vamos ouvir, ah, um pedaço, um trechinho que o Beto Preto, ah, deu pra RPC ontem, ah, no meio-dia, Paraná. O telespectador DET tá se perguntando, vai até o dia vinte e oito de dezembro, esse novo toque de recolher e a lei seca. E como é que fica dia vinte e quatro de dezembro? É lógico que a orientação é as pessoas não se aglomerarem, não acumularem, mas muitos vão, pelo menos um na casa do outro, vão se movimentar e como é que volta pra casa depois, secretário, como é que vai fazer? Pois é, nós estamos, nós vamos trabalhar isso ainda nos próximos dias, uma orientação sobre esse assunto, mas o que eu gostaria de pedir é que todos nós paranaenses pudéssemos pensar no Natal de dois mil e vinte e um, Natal de dois mil e vinte, como também o ano de dois mil e vinte, completamente atípico com esta pandemia do coronavírus, e às vezes abrir mão da reunião familiar neste ano é garantir a saúde de todos, pra estarem presentes no Natal do ano que vem. Nós estamos numa pandemia, não é fácil, apesar de parecer que a vida está normal, não está. Temos todos os dias óbitos nos hospitais do Paraná, já ultrapassamos a marca de sete mil óbitos. Não é pouco, são muitas histórias de vida sepultadas junto com esses cidadãos. Nós precisamos nos unir pra diminuir de maneira efetiva as possíveis aglomerações da noite de Natal. E vamos nos preparar, porque ali na frente, a vida continua, nós vamos passar por isso, há esperança, mas temos que nos resguardar e seguir todos os protocolos de segurança nesse momento. E além do... Bom dia, cidade. Notícias estaduais. Sete horas, doze minutos, vamos lá pra Curitiba. Estávamos aqui ouvindo Beto Preto, secretário de Estado de Saúde, agora vamos ouvir ele, Anderson Luiz. Bom dia, Anderson. Bom dia, Cadu. Bom dia, um abração pra você, Anderson Santos, aos ouvintes da noventa e oito FM. Como amanheceu Curitiba hoje, meu querido? Rapaz, bem cinzenta mais uma vez, muitas, nem tem muitas, não dá pra ver nada, tá completamente fechado o tempo por aqui. A tendência é de termos chuva agora pela manhã, tem dezenove graus de temperatura nesse momento, aí o sol no período da tarde deve aparecer com pancadas de chuva novamente no início da noite. A máxima prevista hoje é de vinte e nove graus. Muito bem. São sete horas e três minutos. Nós estávamos aqui ouvindo o Anderson Beto Preto falando sobre a questão aí do toque de recolher, que inclusive vai aí atingir a ceia de Natal de muitas famílias e Curitiba prorrogou restrições da bandeira laranja e acabou liberando comércio, mercado e outros serviços aí pra atender também aos domingos. Pois é, né, Cadu? A Prefeitura de Curitiba prorrogou ontem as medidas previstas na bandeira laranja com nível médio de restrições pra conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. No mesmo decreto, o município liberou o funcionamento de mercados, shoppings, restaurantes e serviços não essenciais neste domingo com horários pré-determinados. A liberação para lojas e serviços no domingo considera o aumento de movimentos das lojas antes do Natal e evita buscar aglomerações. A medida começa a valer no dia de hoje e tem validade de 22 dias. O Departamento de Trânsito do Paraná lançou ontem a campanha Não Transforme Bebida em Arma, que reforça o alerta sobre os riscos da combinação álcool e direção, principalmente nessa época de festas de fim de ano e férias. O número de motoristas flagrados dirigidos sob influência de álcool no Paraná é alto. Mesmo em meio a restrições de circulação de aglomerações e de vendas de bebidas alcoólicas, em 2020, mais de 7 mil motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados no Paraná e pelo menos 983 pessoas morreram por embriaguez no trânsito. E a Justiça autorizou a retomada de dois processos em que o ex-governador do Paraná, Beto Richa, é réu na Operação Quadro Negro, que investiga desvios de mais de 20 milhões de reais em obras de escolas públicas. O juiz substituto, Leandro Leite Carvalho Campos, da 9ª Vara Criminal de Curitiba, marcou as primeiras audiências no processo para o dia 9 de fevereiro de 2021, quando começam a ser ouvidas as testemunhas. Nessas ações, o ex-governador é acusado dos crimes de organização criminosa, obstrução de investigação de organização criminosa, corrupção passiva e prorrogação indevida de contrato de licitação. O ex-governador Beto Richa chegou a ficar preso por 17 dias no ano passado. Ele é acusado pelo Ministério Público do Paraná de ser o chefe da organização criminosa que desviou dinheiros de obras de escolas. O trâmite das ações estava suspenso para análise de competência. A defesa dos acusados defende que os processos sejam juzgados na justiça eleitoral apenas. De Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da rede AF de Notícias. Eu volto para o Bom Dia Cidade, Cadu. Vocês podem perceber aí, você que está nos acompanhando tanto no rádio quanto na internet, a voz do Anderson está com aquela voz assim alegre, feliz, porque cestou com S de cerveja, como ele diz, enfim. Mas ele está todo felizão porque ele é pé quente. Ele foi trabalhar na transmissão do jogo do Paraná Clube ontem e o Paraná Clube saiu da zona. É, da zona de rebaixamento, né Anderson? O Paraná Clube bateu o CRB, mas por outro lado o América Mineiro também venceu. Por isso, esse sorrisão aí do Anderson Luiz. Verdade, rapaz, e foi uma combinação tão boa, né? O América venceu, diminuiu a diferença de 4 pontos para 2 em relação a Chapecoense, né? Para a busca do título do campeonato. Venceu o Figueirense, que era o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E essa vitória do América fez com que o Paraná, que veio na sequência e venceu o CRB fora de casa por 2 a 0, tirasse o tricolor da zona de rebaixamento justamente para a entrada do Figueirense. E ontem eu trabalhei no jogo do Paraná, feliz com o meu time, o América vencendo, ajudando ao Paraná, que também fez a parte dele ontem, 2 a 0, diante do CRB, jogando lá em Maceió, que acabou inclusive derrubando o treinador Ramon Menezes, que fez uma boa campanha no time do Vasco esse ano, né? Estava no CRB, mas foi mandado embora ontem o Ramon Menezes, depois dessa derrota para o Paraná de 2 a 0 no Rei Pelé. Pois é, final de semana todo feliz aí na parte esportiva para o Anderson Luiz. O time venceu, ele com a sorte dele, o pé quente dele ajudou o Paraná a sair da zona de rebaixamento, final de semana vai ser tranquilo agora, vai poder aí curtir o sofrimento nosso, né? Eu, bom, o Anderson Santos vai, no Campeonato Brasileiro, vai jogar Santos e Vasco. Quem você acha que ganha esse jogo aí? Empate. Ah, você tá vendo como é que é a situação aqui, ô Anderson Luiz? Eu achei que ele, como Flamengo, ia dizer que o Vasco ia levar uma suava. Vai não, ele já vai no empate, pô. Eu achei que ele ia falar exatamente isso. Não, o Vasco não, o Santos ganha. É, eu achei que ele ia mandar o Santos. No máximo, no máximo, o Santos ganha de 1 a 0 e tal, mas eu acho que isso equivale, então é 0 a 0. É um Zeca Pimeteira, viu? Antes de falar, viu Anderson, eu tô bem aqui nessa emissora, viu? É, eu e o Patrão sou a Santista aqui, o resto, rapaz, tô mal aqui, não tem jeito não. Mas, então, o Anderson vai estar de foco esse final de semana ou vai estar na hamburgueria? Como é que vai ser? Não, estaremos lá na hamburgueria, né, final de semana atuando, mas teremos aquele, rola aquele empréstimo de vez em quando, né? Quando eu vou lá fazer alguns jogos pela Rádio Cap, a Rádio Oficial do Atlético Paranaense, então eu estarei na cidade de Bragança Paulista e na Bia Bichedi pra Red Bull Bragantino e Atlético, e o que acontece no domingo às quatro da tarde. O homem não para. O homem não para. E cuidado com o tubarão lá no Red Bull, hein? Cuidado com o tubarão, menino. Você sabe por que com a filha dele é tubarão, né? Ah, por quê? Ele tem uma napa, rapaz, parece um tubarão. Ah, é verdade. É verdade, eu já entrevistei, eu lembrei, rapaz, quando ele jogava em Santa Catarina, no Criciúma, ou algo assim eu entrevistei, ele é bem lembrei, ele tem, é verdade. É, ele já jogou contra o Apucarana aqui, quando era Roma, não é a época do Roma Apucarana, foi a primeira edição do Apucarana Esportes aqui, ele já jogou aqui também. Rapaz, você tem que levar o balão de oxigênio pra entrevistar o menino, porque, né? E eu lembro, eu tava como repórter, na época, né, como repórter do Premier, né, do Premier Futebol Clube, e aí eu não conseguia achar nada na internet, ele tava no banco de reservas, inclusive, nesse jogo, e eu fui e perguntei na boa vontade, Bruno, por que que é tubarão? Ele falou, olha o tamanho do meu nariz, tá bom, eu entendi. É, precisa do balão de oxigênio pra entrevistar ele, porque o homem suga tudo o ar em volta. Ô Anderson, então, bom dia, bom trabalho, bom fim de semana pra você, e segunda-feira cê volta a falar com a gente aqui ao vivo, né? E hoje também. É, hoje também no repórter das duas. Tá bom, tá bom, semana que vem está combinado, voltamos ao vivo pela manhã e também com o Anderson Santos à tarde, pelo menos até o dia 23 estaremos juntinhos por aqui na rede app de comunicação. Beleza, bom dia, bom trabalho e bom fim de semana aí, Anderson, valeu. Valeu, Cadu, um abração pra você, pro Anderson Santos, pros nossos ouvintes, bom dia, Apucarana. E sextou com o S do que mesmo? Pode ser de chopinho também. Chopinho, aí é bom também, bom também. Valeu, Anderson. Tá aí o Anderson Luiz, diretamente de Curitiba, sempre trazendo informações pra gente, de uma forma descontraída lá da rede app de notícias. Eu acho que ele levou uma pronga porque ele não fala mais, né? É, ele não fala mais, o sextou com o S de cerveja, mas... Deve ter levado uma pronga. Eu que lembrei ele antes de entrar no ar, que sextou com o S de chopp, aí ele deu risada. Ô Cadu Freitas, por falar em cerveja e tal, vamos voltar aqui na entrevista que o Beto deu ontem pra RPC, no meio-dia Paraná, a repórter perguntou a respeito, e aí, como é que fica no dia 24 e tal, ceia de Natal, à noite, com esse toque de recolher que vai continuar. O governador, o secretário da saúde, diz que nas próximas semanas, ele vai se unir, nos próximos dias aí, ele vai conversar com o governador e com outras pessoas responsáveis pra divulgar recomendações pra esse dia 24. E também, o Beto, nessa mesma entrevista, ele disse o seguinte, pras pessoas, em vez de colocar ali a ceia pra próximo da meia-noite, colocar a ceia pra mais cedo, 8, 9 horas, pra que as pessoas possam ir pras suas casas antes das 11 horas da noite e tal, enfim. Ele deu essa entrevista ontem pra RPC, é uma... chama muita atenção, né, o governo ter prorrogado aí esses 10 dias e vai cair bem no dia de Natal, né. Eles estão pedindo pra que as pessoas façam a ceia somente com aquelas pessoas ali, no seio familiar, enfim, pra que não tenha essa locomoção de pessoas pra lá e pra cá. Agora, resta aguardar as próximas recomendações aí do secretário de saúde, da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. 7 horas, 21 minutos, a gente espera que as pessoas possam levar a sério esse assunto. Realmente, pegou de surpresa, eu mesmo disse que outro dia, que eu achava que o governador não iria prorrogar, mas ele prorrogou, né. E a gente tá falando que todos os dias os números do Covid-19 só tem aumentado em todo o estado. Aliás, não é só o Paraná, gente. Toda a região sul do Brasil vem sofrendo com o aumento do número de casos de Covid-19. O sul do Brasil foi a região que mais demorou pra ter aí altos números, altos registros, e aí quando veio, veio de uma vez, né. E esses números estão cada vez mais crescentes, infelizmente. E a gente tem que dar um jeito de tentar brecar a subida desses números da Covid-19, né. Daqui a pouco a gente vai abordar a questão do Lar São Vicente de Paulo, né. A gente trouxe a informação aí no começo da semana sobre o surto de Covid-19, mas graças a Deus houve o controle. Daqui a pouco o Roberto Caneta, que é o secretário de saúde de Apicarana, vai falar em relação a isso. A gente precisa se cuidar, precisa fazer a sua parte e, queira ou não, infelizmente, vamos ter que seguir as regras do governo do estado aí nessa ceia de Natal. Inclusive, o pessoal tá pedindo, né, que os paranaenses, né, autoridades apelam que veranista não vá ao litoral do Paraná. A sugestão de ficar em Curitiba foi feita ontem pelo... A sugestão de ficar na sua cidade foi feita ontem pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. A razão do apelo do secretário de saúde é simples. Se muita gente for ao litoral e se contaminar, fica difícil atender todo mundo. Abre aspas, ele disse o seguinte na entrevista. A gente tem orientado, de forma geral, que quem puder ficar em casa, não viajar, que tome essa decisão. Quem tiver a escolha de fazer reunião familiar menor é importante. O vírus está em franca ascensão, com transmissão comunitária muito forte, qualquer movimento abrupto pode causar contágio. Nosso apelo também é no sentido de que as pessoas diminuam a reunião familiar no Natal. Pensando na saúde, não queremos transformar datas importantes de comemoração em datas de tristeza para o futuro. Entrevista aí que o Beto falou. Inclusive, ele continuou. É claro que tem muita gente que vai descer para as praias. Ele teme aí uma aglomeração de milhões de pessoas e ressalta que é bom que as pessoas tenham consciência de que isso é perigoso. Quero reiterar que o ano de 2020 é um ano diferente do que foi 2019 e tenho certeza que vai ser diferente em 2021. Já perdemos mais de 7 mil paranaenses. É muita perda, muita tristeza para famílias inteiras. A Secretaria de Saúde do Paraná tomou providências para ampliar a rede hospitalar do litoral. Mas tudo isso não resolve se houver explosão ainda maior de casos de Covid-19. Isso disse o Beto Preto em entrevista para a imprensa curitibana. Então, vai da consciência da pessoa. Você prefere descumprir a medida do Estado hoje e chorar a perda de um familiar, de um adquirido amanhã? Você prefere descumprir a medida restritiva do Estado hoje e o ano que vem não estar aqui para passar o Natal com sua família? Bem, agora é cada um por si e Deus por todos nós. Porque realmente está complicado. Muita gente se programando para viajar. O Anderson disse no começo do jornal. Muita gente saindo de férias hoje, já saiu de férias ontem. Muita gente se programando para viajar realmente. E as pessoas estão no direito delas, né? As pessoas querem viver, né? A vida tem que seguir. Mas tem que ter um momento de reflexão também. Compensa eu correr o risco hoje e amanhã não estar aqui? Está na hora de pôr a mão na consciência também, né? Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Falar em viajar e curtir. Vamos saber como fica o tempo para esse final de semana na nossa cidade e na nossa região. Vem chuva por aí, Anderson Santos? Segundo os meteorologistas, pode ser que chova hoje. Cinco milímetros, diz o Cimepar. O Climatempo diz que hoje pode chover aí cerca de vinte e cinco milímetros. De cinco a vinte e cinco milímetros, então, a previsão de chuva para hoje aqui em Apucarana com máxima de vinte e oito, vinte e nove graus. Para amanhã, sabadão, previsão de chuva também. Cerca de quatorze milímetros, segundo o Cimepar. O Climatempo diz que amanhã pode chover cerca de oito milímetros. O de oito a catorze milímetros para amanhã, chuvas aí até dez milímetros, cozeradas até isoladas. Máxima para amanhã de trinta e dois graus, segundo os meteorologistas. Então, vai esquentar e aí cai essa chuva, principalmente no final da tarde e noite. No sabadão, hein? No domingo esquenta mais um pouco. No domingo, máxima prevista aí na casa dos trinta e quatro graus. Previsão de chuva no domingo, girando em torno de dois milímetros, segundo o Cimepar. Para oito milímetros, segundo o Climatempo. Se chover, será pouca coisa, então, no Domingão. Com máxima de trinta e quatro graus. Lembrando que o comércio de Apucarana vai estar aberto aí no Domingão também, tá bom? Hoje, máxima, então, de vinte e oito para vinte e nove. No sabadão, máxima de trinta e dois graus. No Domingão, máxima de trinta e quatro graus. Há previsão de chuva aí para esses três dias. Chuvas isoladas, principalmente no domingo. Mas pode ser que chova hoje aqui em Apucarana. Hoje, chuva variando aí em torno de cinco milímetros, segundo o Cimepar. Segundo o Climatempo, pode ser que chova hoje vinte e cinco milímetros. Probabilidade aí de noventa por cento. Vamos ter chuva, segundo os meteorologistas, nesta sexta-feira. Sete horas, vinte e sete minutos. O Anderson lembrou que começa o Eta Beto no domingo. A Val Viação Apucarana Limitada pede para lembrar aí, ó, todos os usuários que domingo os ônibus estarão rodando normalmente, tá certo? Então, aí o Leozé ontem passou essa informação para a gente. Então, domingo os ônibus estarão rodando normalmente aqui na cidade de Apucarana. Muita gente estava na dúvida se ia ter ônibus ou não. Então, a Val já se antecipou ontem à tarde e nos passou a informação de que os ônibus estarão rodando normalmente no domingo. Por falar nisso, a Val está contratando motoristas, tá certo? Você é motorista, tem habilitação aí para dirigir ônibus, você procura a Val lá na Rua Ponta Grossa, no Jardim Xangrilá, tá certo? Próximo ao estádio Olímpio Barreto, todo mundo sabe onde fica a garagem da Val, leva o seu currículo lá. A Val está contratando motoristas e os ônibus estarão aí rodando normalmente no próximo domingo, dia 20 de dezembro. Antes da gente ir para o intervalo comercial, deixa eu falar para você do Sicredi. Agora é possível pagar, receber e transferir dinheiro digitando apenas CPF, CNPJ, celular ou e-mail. O Pix já está disponível e com essas novidades, os associados já podem pagar, receber e transferir dinheiro em poucos segundos, 24 horas por dia, em qualquer dia da semana. Você, associado, poderá utilizar o Pix através do aplicativo Sicredi. Ficou interessado? Saiba mais em sicredi.com.br barra Pix. Sicredi, gente que coopera cresce. Breve intervalo comercial, já já voltamos com mais informações aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Acredite na felicidade deste Natal. Nas lojas MM, leve alegria para a família toda com muita variedade e o melhor preço. Só que tem dois caminhões de prêmios, mais 12 mil reais. Participe! Smart TV, 43 polegadas por 189,90 mensais. É nas lojas MM. Lavadora Consul, 12 quilos. Sexto Inox, só 169,90 mensais. Joga no carnê. Lojas MM. Cumpre no aplicativo, no site ou na loja. Tá pensando em trocar de carro e comprar seu zero quilômetro? Vá agora mesmo na Toyopar, na Pucarana. Faça um test drive e saia de Toyota a zero quilômetro. Toda linha Etios com zero de taxa. Sessenta por cento de entrada, mais vinte e quatro vezes ou três mil reais de bônus no seu usado. Rave quatro S dois mil e vinte com bônus de até três mil reais. Toyota em Apucarana é na Toyopar. Fica na Avenida Minas Gerais, seiscentos e oito. Fone três um meia dois quarenta e quatro zero zero. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Carval e Deplan e Prefeitura Municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Sete horas, trinta minutos, mais conhecida como sete e meia. Bom dia, deixa eu dar um toque legal pra você que tá construindo, você que tá reformando, ou de repente você quer surpreender no presente desse final de ano. Dica legal, sensacional pra você é a Nisse Mosaicos. Tá nas redes sociais, confira, Nisse Mosaicos Apucarana. Você pode ligar nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um e fazer orçamento sem compromisso. A Nisse trabalha com mosaicos personalizados, mosaicos com imagens religiosas. Inclusive você que tá nos acompanhando nas redes sociais pode ver aí alguns dos trabalhos que a Nisse já fez. E um desses trabalhos pode ser seu também. Quer deixar o número da sua casa personalizado com a sua cara, a sua identidade? Nisse Mosaicos. Quer surpreender no presente de fim de ano? Nisse Mosaicos. Vai lá nas redes sociais. Nisse Mosaicos Apucarana. Ligue nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um e faça orçamento sem compromisso. Nisse Mosaicos. Bom dia, cidade. Acorda, menina. Sorria, meu povo. Vamos lá. Eu, Ana Maria Braga, estou aqui pra trazer um recado da nossa família Oral Sim. Olá, queridos amigos. Aqui quem fala é a doutora Nayara, da Oral Sim Apucarana. E hoje eu tô aqui especialmente pra desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que possamos estar neste próximo ano mais juntinhos, mais unidos, formando uma grande família. A nossa família Oral Sim. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Na Oral Sim. Eu, Ana Maria, confio e indico. Farmácia Saúde. 100% por Whey Probiótica. 900 gramas por 89,90. Labitam Vitamina 60,12. Homem e Mulher 34,65. Shampoo Darling 350 ml. Sem sal, vários tipos, 6,35. Faça seus pedidos pelo nosso Disque Entrega 3422-1918 ou pelo WhatsApp 99905-8485. Farmácia Saúde. A magia do Natal já está no Condor. E você pode aproveitar com ofertas incríveis. Você encontra diversos produtos com muita qualidade para montar uma ceia de Natal deliciosa. Além de diversos itens de decoração, cestas exclusivas, uma grande variedade de panetones e presentes especiais para homenagear quem você ama. E pode parcelar tudo em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Além disso, você também pode comprar online e receber na sua casa com o Condor em casa. Acesse condor.com.br e veja as ofertas. O Condor deseja a todos um Feliz Natal. Bom dia, cidade. Um jornal moderno. E bem informado. Bom dia, cidade. Notícias regionais. Sete horas, trinta e três minutos. Vamos para o alto do Vale do Ivaí. O Elton Jones trazendo informações para a gente. Bom dia, Elton Jones. Alô, Cadu. Bom dia a você, amigos que acompanham a programação da noventa e oito FM. Bom dia, cidade. Manhã de sexta-feira, tempo. Começa a dublada aqui no Vale do Ivaí com muitos destaques, viu, Cadu? Entre as informações, olha, ontem, aqui na cidade de Borrazópolis, Cadu, por volta das dez horas da manhã, teve uma carreta com placas de Campo Mourão, conduzida por Gilmar Toffoli. Ele é morador de Laranjeiras do Sul. Havia carregado o caminhão com estrutura metálica para construção de barracão e acabou tombando no perímetro urbano aqui de Borrazópolis. O acidente ocorreu na saída para Faxinal, em frente a uma empresa de óleo e conveniência, do conhecido César do Posto. A princípio, o motorista do caminhão, ele carregou numa serralheria aqui da cidade de Borrazópolis e estava indo para o Maranhão. Quando ele tombou o veículo de carga, ele acabou atingindo um vectra, estava estacionado em frente ao local e acabou ali ficando preso nas ferragens, mas, graças a Deus, ele foi socorrido e não corre risco de perder a vida. A informação é que ele reclamava de dores, mas estava consciente e orientado. As equipes, inclusive da Polícia Militar, a ambulância do Hospital Municipal, foi para o local e estava ontem ali também prestando os primeiros socorros. Ontem também, o Cadu, na região aqui de Mauá da Serra Cortigueira, entre o bairro dos Franças e a Praça do Pedágio, divisa entre os dois municípios. Ocorreu um acidente, segundo as informações, uma batida. A batida também acabou provocando a interdição da rodovia. Polícia Rodoviária Federal, equipe da empresa que admissa também o local, ali a Rodonote, foram para o local. Um dos motoristas ficou preso nas Ferraris após essa colisão. A princípio, também, sem risco de perder a vida. Como eu disse, o acidente foi ontem ali na região de Ortigueira, com Mauá da Serra. Ainda pelo Vale, tivemos outras ocorrências. Em Vaiporã, teve cumprimento de mandado judicial. A polícia também realizou ontem algumas abordagens. Em Faixinal, teve uma ocorrência de injúria e vias de fato na rua principal. Em Jardim Alegre, a polícia registrou um acidente. Também teve uma situação de desentendimento em Grandes Rios. Perturbação de sossego em Lidianópolis. É algumas das broncas desta manhã, aqui pelo Vale do Ivaí. Estamos de plantão, atento a tudo o que acontece. Da região, Wellington Jones, para 98FM. Muito obrigado, Wellington Jones. Bom fim de semana para você, para todo mundo aí em Borrazópolis. Todo o nosso grande Vale do Ivaí. Bom dia, cidade. Notícias policiais. Vamos aproveitar o embalo, vamos trazer aqui as broncas atendidas pela equipe do décimo batalhão. Nas últimas horas aqui em Apucarana, tivemos a recuperação de um veículo lá no Orlando Bacarim. Um Peugeot Boxer. Estava abandonado, portas abertas. Levaram a bateria, foi checada aí. Tinha algumas pendências, mas tinha também aí o alerta de furto. Furto qualificado no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa. Recuperação de um veículo lá no Jardim América, na rua Catanduvas. Uma Honda Bis de cor vermelha. Estava com um boletim de ocorrência. Tinha alerta de furto. Furto qualificado na Vila Reis. Levaram de uma residência lá. Uma TV 32 polegadas Toshiba e uma TV 40 polegadas Filco, além de um Playstation 4. Veículo recuperado. Tinha um veículo também aí abandonado. O Fiat Uno foi constatado. Estava com alerta de furto também. Foi encontrado ali na rua Ícaro, na Vila Nova. Roubo no Castelo Branco. Também tivemos aqui um caso onde a Polícia Militar precisou atender ali o pessoal do DEPEN, né? Tinha um cidadão tentando jogar algo pra dentro do mini presídio ontem à noite. Às 10h30 da noite. Ameaça no Interlagos. Aí tivemos um caso de tráfico de drogas. Nós recebemos a imagem, as imagens do que foi aprendido nessa questão do tráfico de drogas lá na Vila Regina, Rua Natividade, com a Travessa Godói Moreira. Equipos da Polícia Militar ontem por volta das 11h30 da noite receberam informações de que um elemento, já é conhecido do meio policial, estaria traficando ali na região. E foram até o local e lá tentaram abordar ele. Ele não acatou a ordem de abordagem. Seu correndo aí pra dentro de uma residência, foi acompanhado pelos policiais, conseguiram aí abordá-lo e foi encontrado com ele uma mochila. E dentro dessa mochila tinha um quilo trezentos e noventa e cinco gramas de maconha, além de uma balança de precisão. Você que está nos acompanhando nas redes sociais está vendo aí o que foi aprendido nessa mochila com esse cidadão que estaria traficando ali na região da Vila Regina, recebeu voz de prisão e foi aí diretamente pro Corró. Foi parar lá na décima sétima subdivisão policial. Está à disposição da Justiça. Sete horas, trinta e oito minutos. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas, trinta e oito minutos. Vamos ao nosso giro de notícias, Anderson Santos. A gente começa falando que a Unidade Básica de Saúde Unicípio em Herbel do Residencial Sumatra foi alvo de vandalismo na madrugada de ontem. O vidro da porta central da unidade foi destruído e os depredadores só não deram mais prejuízo aos cofres públicos porque não conseguiram romper a grade de ferro que reforça a área de entrada. O ato de vandalismo aconteceu menos de um mês depois que outra UBS, a da Vila Regina, também teve os vidros das janelas quebrados. Essa unidade acabou de passar por uma obra de ampliação e reforma geral e sua inauguração será agendada em breve. Também há cerca de dois meses, o atendimento odontológico em uma UBS lá no Jardim Milani permaneceu interrompido depois que o compressor de ar do consultório odontológico foi furtado da unidade. O diretor-presidente da Autarquia Municipal de Saúde, Roberto Caneta, lamenta a ocorrência, lembrando que os prédios públicos prestam atendimento à população. Os usuários de saúde são os mais prejudicados. A saúde é um serviço tão essencial à comunidade sofrer atos de vandalismo é altamente condenável, afirmou aí o Caneta. Qualquer dúvida, qualquer reclamação ou melhor dizendo, se você vê alguma coisa, alguma situação suspeita, você pode ligar para a Guarda Municipal, o telefone é 153, ou ainda para a Polícia Militar no 190. A reposição do equipamento necessita seguir os trâmites exigidos nas compras do poder público, não acontecendo com a rapidez que a situação requer. Na UBS Eunice Penharbel, por exemplo, o atendimento sofreu um atraso na manhã de ontem, pois o serviço de limpeza dos vidros estilhaçados precisou ser cuidadoso, para não ocorrer o risco de ferir os pacientes. Então, qualquer atitude suspeita, qualquer situação suspeita, você pode ligar no 153 da Guarda Municipal, fazer a sua denúncia, ou ainda no 190 da Polícia Militar. Sete horas, quarenta minutos, as forças de segurança de Santa Catarina vão continuar hoje com o trabalho de buscas por desaparecidos durante a enxurrada que atingiu o Vale do Itajaí na noite de quarta-feira e também na madrugada de ontem. A defesa civil, assim como moradores, também seguem com o trabalho de análise de estragos. Segundo o boletim do órgão divulgado, às dez e meia da noite de ontem, doze pessoas morreram por conta do temporal. Os óbitos aconteceram nos municípios de Presente Getúlio, onde onze pessoas morreram em Ibirama com uma. De acordo com o boletim, nove pessoas estão desaparecidas, sendo duas em Rio do Sul e sete em Presente Getúlio, onde cinco deles são da mesma família. Os próximos dias serão marcados pela continuidade de tempo estável em Santa Catarina, segundo a defesa civil. Ainda há risco muito alto de deslizamentos nas regiões do Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis. Ainda deve chover, pelo menos, até às nove horas da manhã de hoje, lá no estado de Santa Catarina. Vamos para Londrina. Sim. A Penitenciária Estadual de Londrina enfrenta um surto de coronavírus. A informação foi confirmada ontem pela 17ª Regional de Saúde. A unidade abriga presos do regime fechado, o que dificulta aí o distanciamento e uso constante de máscara por parte dos detentos. Segundo o DPEM, Departamento Penitenciário do Paraná, até agora 36 presos testaram positivo para coronavírus e 36 tiveram resultado negativo. A testagem também revelou que 14 servidores foram contaminados, eles estão afastados aí das funções, outros 8 estão com a suspeita da doença. O DPEM informou que os dois primeiros testes positivos de detentos saíram no último sábado e aí, desde então, a unidade tomou medidas de precaução e os colocou em isolamento. Todos os contaminados apresentaram sintomas leves ou estão assintomáticos. Portanto, Penitenciária Estadual de Londrina registrou surto de coronavírus. Sete horas, quarenta e dois minutos. As três praças de pedágio da Econorte, na região de Londrina, reajustaram a tarifa a partir da meia-noite de ontem. As novas tarifas valem para Jataizinho, Setanejo e Jacarezinho. O aumento foi em média 7%. Jacarezinho, a tarifa foi de 22,70 para 24,04. Em Jataizinho, o valor pago pelo motorista passa a ser de 26,40. Antes, era 24,60. E, por fim, a Praça de Setanejo teve reajuste de 21,10 para 22,70. Todos os valores são para carros de passeio. Segundo a Econorte, o aumento nos valores está embasado no contrato de concessão. Sete e quarenta e dois. De acordo com uma pesquisa realizada pelo PROCON de Arapongas no último dia 15 de dezembro, o preço dos combustíveis na cidade pode variar até 21%. No caso, gasolina comum é possível encontrar o combustível em Arapongas de 4,09, o litro até 4,69. Uma variação é de 14%. A gasolina aditivada tem variação menor de preços. Vai de 4,39 até 4,79, uma diferença de 9%. O etanol tem variação de preços maior que o da gasolina nos poços da cidade. Em média, 16%, com valores de 2,99 até 3,49. O diesel em Arapongas tem uma variação de 18%, com preços que vão de 3,15 a 3,74 litro. Já o diesel S10 é o que tem a maior variação entre os postos de combustíveis na cidade. 21%, com preço mínimo encontrado de 3,17 e preço máximo a 3,84. No total, foram pesquisados 26 fornecedores e 5 produtos. O objetivo da pesquisa é esclarecer o público araponguense, oferecendo uma referência ao consumidor através dos preços obtidos. Pesquisa realizada e divulgada pelo PROCON de Arapongas. Sete horas, quarenta e três minutos, notícia internacional. Um comitê de cientistas americanos decidiu ontem se posicionar a favor da aprovação da vacina da Covid-19 da empresa americana Moderna, que pode abrir caminho para seu uso nos Estados Unidos nos próximos dias. O parecer favorável à vacina recebeu 20 votos a favor e nenhum contra, com somente uma abstenção. A recomendação vale para o uso do imunizante maiores de 18 anos. Para começar a ser distribuída nos Estados Unidos, a vacina ainda depende da aprovação da FDA, agência americana equivalente à Anvisa, e do Centro de Controle de Prevenção e Doenças, o CDC. A reunião favorável à vacina da Moderna aconteceu depois que a vacina da Pfizer, BioNTech, recebeu autorização de uso emergencial pelas autoridades americanas, o que permitiu a aplicação dos primeiros três milhões de vacinas esta semana no país, o mais afetado no mundo pela pandemia. Ambas as vacinas, Pfizer e Moderna, usam moléculas de MRNA, que é o ácido ribonucléico mensageiro, para fazer com que as células humanas gerem a espícula do coronavírus e assim evitar que o coronavírus acabe grudando. As duas empresas usam uma formulação ligeiramente diferente do que resultou em requisitos diferentes de armazenamento, que é refrigerado a 70 graus abaixo de zero. Uma diferença é que a Moderna solicitou aprovação para maiores de 18 anos, enquanto a aprovação da Pfizer é para maiores de 16 anos. Sete horas e quarenta e cinco minutos. É isso aí. Muitas outras informações você tem acessando o nosso site, noventa e oitofmeapucarana.com.br, barra blog noventa e oito. Acesse. Sete horas e quarenta e cinco minutos, breve intervalo comercial. Já já voltamos trazendo mais informações aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Acredite na felicidade deste Natal. Nas lojas MM, leve alegria para a família toda, com muita variedade e o melhor preço. Só aqui tem dois caminhões de prêmios, mais doze mil reais. Participe! Smartphone Samsung A01 com câmera dupla, só oitenta e nove e noventa mensais. É nas lojas MM. Estofado três lugares, retrátil e reclinável, por cento e dezenove e noventa mensais. Joga no carnê. Lojas MM. Cumpre no aplicativo, no site ou na loja. Ei, você quer trocar de carro? Então venha para o Corolla Fest Toyopara Pucarana. Toda linha Corolla com até dez mil reais de bônus. Isso mesmo, toda linha Corolla com até dez mil reais de bônus. Faça um test drive e saia de Corolla zero quilômetro. Corolla Fest Toyopara Pucarana. Corra e garanta o seu. Toyopara em Apucarana fica na Avenida Minas Gerais seiscentos e oito. Fone três um meia dois quarenta e quatro zero zero. Corolla Fest é na Toyopara Apucarana. A Apucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e prefeitura municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Ferragens e CIA, construindo sonhos e a hora certa. Sete horas, quarenta e sete minutos, bom dia. A Ferragens e CIA informa que está atendendo normalmente suas lojas e tomando todos os cuidados, como o uso de máscaras, limitação de clientes nas lojas, distanciamento entre elas. Ferragens e CIA, em dois endereços, Avenida Aviação e também na Governador Roberto da Silveira. Se preferir, peça pelos fones trinta, trinta e três, quarenta e três, quarenta e cinco, trinta, quarenta e oito, zero, quatro, quatro, oito, ou pelo atos nove, nove, meia, oito, três, meia, dois, oito, três. Ferragens e CIA, tudo pra sua reforma e construção. Ferragens e CIA Satisfação em me atender bem Faça suas compras sem sair de casa e a qualquer horário. Isso mesmo, você pode nos chamar de manhã, à tarde, à noite, ou até mesmo na madrugada. Estaremos sempre prontos para lhe atender. Ligue três, quatro, dois, dois, dezenove, dezoito ou WhatsApp nove, 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 zero, cinco, oito, quatro, oito, cinco. Farmácia Saúde Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Cotação do Mercado Econômico Oferecimento Tempório Estampo e Tecidos e Malhas Sete horas e quarenta e nove minutos Dólar fechou em queda de zero ponto cinquenta e quatro por cento ontem E começa essa sexta-feira valendo cinco reais e sete centavos Peso argentino teve queda de zero ponto dezenove por cento Começa a sexta-feira valendo seis centavos de real Euro teve alta de zero ponto dezenove por cento E começa o dia valendo seis e vinte e dois Bovespa teve alta de zero ponto quarenta e seis por cento Começa o dia com cento e dezoito mil e quatrocentos pontos Bitcoins tiveram queda de zero ponto zero quatro por cento Começa um dia valendo cento e dezesseis mil e setenta e nove reais Cotação de mercado tem um oferecimento na Empora Estamp Atenção bonezeiros E também você fabricante de camisetas Garanta a qualidade dos seus produtos com a Emporio Estamp Que conta com duas lojas Uma especializada para fabricantes de camisetas E outra para bonezeiros Tecidos de sarja, alfaiataria, albodão, telas, forro para dublagem e muito mais Tudo parcelado em três vezes sem juros no cartão Emporio Estamp Venda para o atacado e varejo Rua Jornalista Canela Balte, número trinta e um Você no Bom Dia Cidade Sete horas e cinquenta minutos Faltando aí dez minutos para as oito da manhã Agradecer a participação dos nossos ouvintes O Rafael diz que a Arapongas a questão do Covid-19 está feio Tem um ouvinte nosso, Anderson Ela diz que vem de Belém do Pará e se tornou nossa fã Ouve noventa e oito todos os dias É a Márcia, é isso mesmo? É a Márcia, vamos ouvir aqui o áudio da Márcia Bom dia noventa e oito, aqui é a Márcia Sou de Belém do Pará Atualmente moro em Apucarana Adoro ouvir vocês, escuto todos os dias Me tornei fã Coloco meu foninho e trabalho ouvindo vocês Tenho um bom dia, um abraço e fico com Deus Amém, você também Márcia Seja bem-vinda a Apucarana Seja bem-vinda ao Norte do Paraná Aí o nosso ouvinte aqui, o Carlão, né? Por incrível que pareça, Carlos Freitas É gente boa, olha o nome do cara Carlos Freitas, meu xará Ele fez aqui um questionamento, né? Em relação a Val estar atendendo no final de semana Tivemos também aqui a Carol Interagindo com a gente Fazendo aqui uma reclamação Também, ó, pede pro pessoal dar uma olhada Algumas empresas da Vila Nova Estão desde o começo aí Recebendo auxílio do governo Não pararam e nem reduziram jornada Pelo contrário, estão sugando ainda mais seus funcionários Aí os funcionários tem que ir no Ministério do Trabalho E aí os funcionários tem que buscar os seus direitos Tem um ouvinte que pediu pra gente avisar aqui Atenção, vou repassar isso aqui Pessoal da Guarda Municipal Pra dar um auxílio nessa situação Lá na região do Jardim Ponta Grossa Na rua Getúlio Vargas Tem um cavalo solto lá E pelo jeito, abandonaram esse cavalo Tá bem magro Pelo jeito, tá meio doente A gente vai passar isso aqui, pessoal Que tem uma empresa que recolhe Esse tipo de animal aqui Na cidade A gente agradece o ouvinte Que interagiu com a gente E bem legal, Anderson Santos O ouvinte mandou mensagem pra gente Logo cedo aqui O Tiago Ele colocou assim, ó Bom dia, Cadu e Anderson Quero compartilhar com vocês O nascimento do meu filho Ele nasceu prematuro Mas deu tudo certo Graças a Deus Hoje tem três quilos e meio Nasceu dia quatorze de outubro E só tem um problema aí, né É corintiano o filho do rapaz aí Mas ele compartilhou com a gente, Anderson A alegria dele de ver o filho bem É sensacional E a gente também fica feliz por isso Aliás, que ele traga muitas alegrias Pra você e pra toda a sua família Obrigado por dividir com a gente Esse momento aí Eu já disse que vou mandar A camisa do Santos pro guri lá Porque corintiano aí não dá, né Tadinho do menino Ele não sabe ainda O que tá acontecendo na vida dele Então, mas a gente agradece E o Tiago Felicidades pra você Pra sua família Que Deus abençoe seu filhão Muito bem É, tava vendo no Facebook também Tivemos aí algumas participações Pessoal debatendo diversos assuntos A gente agradece também Inclusive também tem uma ouvinte Que é do Espírito Santo E tá na nossa região, né A Ana Paula Silva Obrigado Ana Paula Tá interagindo aí Com a gente também Na nossa transmissão Via Facebook Sete horas, cinquenta e três minutos E esse é o espaço Que a gente abre pra você Tanto na nossa timeline no Face Quanto aqui pelo nosso WhatsApp Nove, nove e um zero oito Trinta e três quinze Bom dia, cidade Notícias da cidade Sete horas, cinquenta e três minutos Vamos trazer informações aqui agora Da nossa cidade Porque o prefeito Júnior da FEMAC Fala sobre a renovação da sessão de imóvel Pra defensoria pública do município Ampliou aí pra quatro anos O tempo de pagamento do aluguel do imóvel Pra que esse serviço de defesa jurídica pública Seja mantido Pra que aquelas pessoas de baixa renda Possam contar com a assessoria jurídica Gratuita quando necessário A defensoria pública Ela tem um papel fundamental Ela leva, disponibiliza O direito, né? Sobretudo pra aqueles que mais precisam Pra aqueles que Não tem condições Então A defensoria pública Ela é um instrumento de cidadania É um instrumento muito importante E aqui em Apucarana Nós temos a defensoria pública Através de um convênio Com a prefeitura A defensoria pública Através do defensor público Defensor público geral Do Paraná O doutor Eduardo Abrão E as nossas defensoras públicas A doutora Renata Miranda Duarte E a doutora Maísa Dias Pimenta Então nós cedemos O espaço Pra defensoria pública Poder trabalhar Fica aqui próximo A prefeitura Na rua Erasto Gettner Cento e vinte e seis E pra prefeitura de Apucarana Pra Apucarana É um orgulho Ter a defensoria pública Trabalhando Nesse convênio Com a gente Então é mais um serviço Que existe em Apucarana Através Dessa boa parceria Que nós temos Entre Apucarana A prefeitura E os órgãos estaduais Agora estamos estendendo Esse convênio Pra quatro anos Pra que eles tenham Liberdade pra trabalhar Com tranquilidade Nos próximos quatro anos Estando num local Próximo à prefeitura Um local servido De ônibus Um local na área central Onde eles podem atuar Atendendo Todas as pessoas Que precisam Nós vivemos Numa sociedade Cada vez mais Com regras Cada vez mais Com lei E todos estão Precisam ter acesso Aos profissionais Do direito E a defensoria pública Ela tem esse 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 viés De atender A todos Sobretudo Aqueles que mais precisam Sete horas Cinquenta e cinco minutos Bem A gente volta a falar De covid-dezenove Após o surto de coronavírus O asilo de Apucarana Teve queda Na contaminação A maioria dos exames Já informados Pelo LACEM Deu negativo Pro coronavírus Graças a Deus Mas quem fala sobre isso É o secretário De saúde de Apucarana Doutor Roberto Caneta Nós tivemos Uma contaminação De vinte e sete internos E três servidores Do lar São Vicente de Paulo Nós já estávamos Realizando o monitoramento Desses pacientes E servidores A cada quinze dias E com a positivação De um caso Esse monitoramento Passa a ser realizado Semanalmente Então Foram coletados Na segunda-feira Cento e três Exames De servidores E internos Desses Oitenta e nove Deram negativo Então Isso é uma notícia Muito boa Isso indica Que não está ocorrendo Uma transmissão Dentro do asilo Mas Para garantir Toda Essa segurança Aos servidores E internos O prefeito Júnior da FEMAC Realizou Durante a semana Uma reunião Com a equipe técnica Da Autarquia Municipal De Saúde E a direção Do lar São Vicente Para Uma melhora Um melhor Atendimento A esses idosos Que positivaram Então Desde Terça-feira Nós temos Disponibilizado Médicos Técnicos De enfermagem E equipamentos Principalmente O oxigênio Para que essas pessoas Possam ser monitoradas De próximos Do local Onde eles estão Abrigados Então Isso é uma notícia Muito boa Continuaríamos Realizando A coleta Na próxima segunda Que agora É semanal Para o monitoramento De todos os pacientes Internos Internos E servidores Então Isso A partir do momento Que ocorrer A negativação De todos os pacientes Isso quer dizer Que não há mais Transmissão Dentro do asilo E Hoje O nosso Trabalho médico Ele é realizado Com o intuito De monitorar Principalmente Os 27 internos Que Que precisam De mais cuidados Neste momento Ontem Foram Internados Quatro Pacientes Internos Do lar Um veio a falecer E os outros Três Continuam internados Então Esses resultados Negativos Demonstra Que A cadeia De transmissão Da covid-dezenove No lar Está sob controle Muito bem Está aí o secretário De saúde de Apucarana Roberto Caneto Falando sobre Esse chute Que atingiu Lar São Vicente de Paulo E que a gente sempre fala aqui Você não ouve mais falar Fique em casa Fique em casa Fique em casa As pessoas não estão Ficando em casa Mas se for sair de casa Por favor Vá de máscara Use máscara Faça a higienização Das mãos O tempo todo Tá certo? Use o álcool em gel Se puder parar Lavar a mão Bastante sabão Faça A gente tem que se cuidar Tem que cuidar De quem está próximo Da gente Os números Da covid-dezenove Estão aumentando Já falamos isso No começo do jornal A gente volta a falar disso agora Porque a gente teve Esse surto lá No asilo A gente reza Pede a Deus Para que não volte Esse surto no asilo E que também A gente pede tanto a Deus Que esse vírus passe logo Mas enquanto não tiver vacina Para disponível Para a gente Que a gente possa fazer A nossa parte Cada um fazer a sua parte Cada um se cuidar Com certeza Se você se cuidar Você vai estar cuidando De quem está perto De você também Isso é muito importante Bom dia cidade Notícia do esporte Patrocínio Expresso Paloma Excursões E Empório Estamp Sete horas Cinquenta e nove minutos Quem tem que se cuidar Anderson Santos É o Palmeiras? Será? Porque o seu próximo Adversário na Libertadores Deu show ontem Deu show Um baile estrondoso Ontem Seis a dois Diante do Nacional Em Montevideo O River Plate Alcança sua quarta Semifinal de Libertadores Consecutiva Agora o time do Inoxidável Marcelo Galhardo Disputa uma vaga Na decisão Diante do Palmeiras Já o Santos Aguarda o vencedor De Boca Juniors E Racing Aliás A confirmação Das semifinais Comprova A hegemonia De Brasil e Argentina No torneio continental Desde dois mil e dezoito Apenas clubes Dos dois países Chegaram entre os quatro Sobreviventes Da contenda Libertadora Algo inédito Nos 60 anos Da competição Aliás A Comembol Está feliz da vida Que é isso Que ela realmente quer Que dê ali Brasil E Argentina Difícil seria acreditar Que essa tendência Desagrada A Comembol Na verdade Parece que é o objetivo E está sendo alcançado Afinal Alguns anos A entidade Enchou a competição De brasileiros e argentinos Os dois países juntos Detêm 13 das 46 vagas A maioria já entrando direto Na fase de grupos Ao contrário dos demais países Além do grande apelo popular De seus clubes Brasil e Argentina São os países em que o futebol Movimenta mais dinheiro Logo Toma-se Torna-se mais atraente Em termos econômicos Que haja o maior número possível De enfrentamentos Entre eles A Comembol Fica feliz da vida Vamos lá Para mais uma Semifinal E talvez Quem sabe Uma final Entre Brasil e Argentina Ou uma final brasileira Ou uma final argentina River Plate e Palmeiras Se enfrentarão Na semifinal Da Taça Libertadores E o Santos Espera O vencedor de Racing Ou Boca Juniors No primeiro jogo O Racing venceu Por 1 a 0 Esse jogo Vai acontecer Na semana que vem O segundo jogo Entre Racing E Boca Juniors A gente fala também A respeito do Flamengo Flamengo e Diego Alves Voltaram a falar a mesma língua Após desacordos Na negociação As partes selaram a paz Em uma reunião Que aconteceu ontem E acertaram aí A renovação do contrato Por mais uma temporada Até o final de 2021 Uma nova reunião Entre os agentes E Diego Alves E o Flamengo Ocorreu ontem Selou de vez O destino do goleiro As partes tiveram De ceder Já que havia Um desencontro de interesses O Flamengo queria pagar menos O Diego Alves Não queria receber menos Mas ontem Se acertaram E o Diego Alves Continua no Mengão Até o ano que vem Cadu Freitas Ontem também Foi divulgado aí O melhor jogador Do mundo E acabou se fazendo justiça Sem indicação De Cristiano Ronaldo E Messi Ao trio de finalistas Do prêmio de best Da FIFA Causou estranheza Uma vez que os dois Não fizeram exatamente Uma grande temporada E outros jogadores Que foram melhores Ficaram de fora Foi coroado Aquele que realmente Merecia o troféu O Lewandowski Do bairro de Munique É um goleador Como se encontra Raras vezes No futebol Um atacante Que não desperdiça Gols E que foi fundamental Para o título Dos alemães Na Liga dos Campeões Embora na final Thiago Alcântara Foi o melhor Em campo Disparado O jogador polonês Merece o holofote Que ontem recebeu Nós podemos dizer Que Lewandowski É subvalorizado Uma vez que é sempre Lembrado em lista Dos grandes goleadores Da atualidade Mas é muito menos Mediático Que Messi E Cristiano E recebe menos atenção Que outros atletas Com qualidade inferior a dele Simpático veterano Que já tem 32 anos Tem uma conta muito divertida No TikTok Não tem problemas De relacionamento Com colegas de time E treinadores E segue sendo fundamental Para o jogo De um dos mais importantes Times do planeta Ontem deixou pra trás Os maiores jogadores Do nosso tempo E foi pra casa Sabendo que fez justiça É lá em Final de janeiro Fevereiro Começo de fevereiro Né Decisão mundial Vamos saber se o Lewandowski Faz gol mesmo Se é o cara mesmo Vamos saber se ele é o cara Se é o bichão mesmo Vamos ver se ele vai passar Pelo João Paulo Vamos lá Jogos de hoje Campeonato da série B Oeste Vitória Às quatro da tarde Juventude CSA Às dezoito horas Havaí Cruzeiro Às oito e quinze da noite E Cuiabá E Operário Às dez e meia da noite São os jogos Desta sexta-feira Notícia esportiva Que chamou atenção ontem A corte arbitral do esporte O CAS Determinou que a Rússia Não poderá participar Da Olimpíada de Tóquio Ano que vem Da edição de inverno Em Pequim E da próxima Copa do Mundo Ambas em dois mil e vinte e dois O CAS afirma que autoridades russas Adulteraram os resultados De vários exames De doping Anti-doping Inclusive atletas russos Não envolvidos em doping Poderão participar das Olimpíadas Mas sob uma bandeira Internacional do Comitê Olímpico Sem as cores russas Isso aí Também tivemos o caso de racismo Onde o Cavani do Manchester United Vai ser julgado pela Federação Inglesa Por racismo E pode pegar no mínimo Três partidas de suspensão O atacante chamou o amigo de Negrito Em rede social United deve alegar contexto cultural Para defender o jogador Que se desculpou E apagou a mensagem Estava dando uma olhada ali Na matéria do Santos Que o Santos tem um dinheirinho bom Após eliminar o Grêmio Na última quarta-feira Estava precisando Precisa de dinheiro O avanço de fase Fez o Peixe garantir Quase dois milhões de dólares Cerca de dez milhões de reais Na cotação atual Falou que sofrerá descontos Por taxas e impostos Para aliviar a crise O presidente do Santos Orlando Rolo Já afirmou que tentaria O adiamento de todos os recebíveis Que tentaria O adiantamento Melhor dizendo Já afirmou que tentaria O adiantamento De todos os recebíveis Sem receitas A diretoria busca alternativas Para aliviar A crise financeira A premiação Pela classificação Na Libertadores Só seria paga Pela Comembol No fim do mês de dezembro Os dirigentes do Peixe Porém Devem tentar A antecipação da quantia Tá precisando De dinheiro mesmo Tá precisando Assim vai pagar O décimo terceiro Da rapaziada Tá sem grana O Santos Tá na fase O último ex-presidente Ele afundou O Santos Ele é um caso Dos muitos Que acontecem Em vários times do Brasil Infelizmente Os caras entram lá Tomam posse O Santos vendeu o Rodrigo Por um valor alto E ninguém sabe Onde foi parar o dinheiro Do Rodrigo E o Santos Tá praticamente falido Uma instituição Do tamanho do Santos Falida Infelizmente E agora vai ter que pedir Adiantamento aí Pra Comembol Ajuda aí Comembol Ajuda aí Comembol Ia pagar lá No final de dezembro O Santos Já quer pra agora Pra pagar o salário Da galera Pois é Cerca de dez milhões De reais Só por ter avançado Uma fase na Libertadores Ainda bem que passou De fase Assim pelo menos A sexta de Natal Da rapaziada lá Vai ser garantida Nesse final de ano Que fase é do Santos Que fase Mas o Santos É apenas um dos vários Clubes no Brasil Que passam por isso Más gestões Que arrebentam com as instituições E as pessoas que por lá passam Se engrandecem Se enriquecem E o clube fica Tem que lembrar sempre Que o clube é maior Que as pessoas Né E aí Infelizmente Acaba sofrendo com isso Né Santos Corinthians O São Paulo Já teve momentos assim Vasco Fluminense Botafogo Se a gente for ficar falando Que são inúmeros clubes No Brasil Cruzeiro hoje tá na Série B Por conta disso Más gestões Venderam Venderam jogadores Mas aí o dinheiro Foi parar em outras contas Não na do clube E o clube é que acaba pagando Oito horas Sete minutos Você ouviu As notícias do esporte Aqui no Bom Dia Cidade Oferecimento Expresso Paloma Excursões Informação Bom Dia Cidade Empretenimento Bom Dia Cidade A notícia do jeito que ela é Bom Dia Cidade Oito horas Sete minutos Nosso amigo Nelson Segurança Tá nos ouvindo Viu Andres Ele é a segurança Da Caixa Econômica Federal Abraço a todos os seguranças Bom Dia